O Brasil voltou ao mapa da fome e nós combatemos. Desde dezembro de 2019, já doamos mais de 6 milhões de pratos de comida. Agora, entramos no mapa da pandemia do coronavírus. Quem já tinha fome tem ainda mais pressa. Acesse ação-da-cidadania.com.br e doe. Cada real equivale a um prato de comida. Fique em casa e faça a sua ajuda chegar. Fique em casa e faça a sua ajuda.